Olá tenista, meu nome é Newton e hoje eu quero dar uma pequena dica para vocês com relação ao backhand de uma mão. Você está com dificuldade nesse golpe? Você tem que prestar atenção em três detalhes que são basicamente os mais importantes do golpe que vão ajudar você de uma forma mais simples. O primeiro deles é preste muita atenção no grip. Se possível, use o grip do eastern de backhand. O que seria o eastern de backhand? Seria você posicionar esse ossinho da mão aqui, que seria o index finger aqui, você iria colocar ele no patamar na secção número 1, aqui em cima. Por quê? Porque esse grip vai ajudar você a bater a bola um pouquinho mais na frente do seu corpo. Se você quiser bater um pouco de slice, daquele slice na bola, aquela cortadinha na bola, aí eu já recomendo você colocar na secção 2, que seria no grip continental, que você consegue trazer a raquete um pouquinho mais inclinada. Não super inclinada, mas um pouquinho mais inclinada. Favorece o ponto de contato, o seu punho está um pouquinho mais confortável aqui. Mas como agora eu estou tentando explicar para você uma bola, não que seja o slice, mas que seja uma batida com um pouco de topspin, segura no 1, seria o eastern de backhand. Tá bom? É um grip que vai ajudar muito você trazer a raquete de baixo para cima e você dar aquela raspadinha na bola. No continental, você vai ter que entortar muito o punho, torcer um pouquinho o punho para você dar essa raspadinha. Não é muito bom. É mais fácil no eastern de backhand, porque naturalmente a raquete fácil vai vir aqui, ó, de baixo, e você vai fazer isso daqui, que você acaba raspando a bolinha. Então, o grip é importante e você está no eastern de backhand. O outro detalhe que eu recomendo muito, mas muito mesmo, que eu sempre explico isso nos vídeos, meus vídeos e para os meus alunos, é quando você for preparar o movimento aqui com o backhand, cuidado com o seu cotovelo esquerdo. Se o seu cotovelo esquerdo estiver junto do corpo, você está fazendo o quê? Você está abrindo a face aqui atrás da raquete. Eu não quero, para dar o topspin, eu não quero vir com a face aberta, eu quero vir com a face um pouquinho fechada aqui, mas voltada para baixo. Então, para mim trazer a face, mas voltada para baixo, qual que é a forma mais fácil? Cotovelo esquerdo, braço esquerdo, mas longe do corpo. Se você está com o cotovelo perto, a face da raquete aumenta um pouco. Se você levanta, ela abaixa um pouco. Então, isso vai te ajudar muito na preparação do golpe. Então, quando você está aqui, no grip do forehand, você girou, caiu no eastern de backhand. Olha, o braço está longe do corpo, não junta ele. Vem com ele fora do corpo aqui, longe do corpo e você virou o corpo. Agora, o que vai acontecer? Você precisa de força, você precisa conseguir bater na bola. Para você conseguir mais força e conseguir bater na bola de uma forma confortável, o que eu faço? Eu abro os dois braços ao mesmo tempo. Eu abaixo a raquete e abro o braço. Claro, sempre vai ter um pouco de flexão e extensão do joelho. Por que flexão e extensão do joelho? É a forma que você tem de buscar força. Quando você flexiona e você levanta, você está ajudando a dar um pouquinho de potência na sua batida. E outra, você está se engatando para a altura da bola também. Dependendo da altura da bola, você flexiona o joelho, abaixa um pouquinho o corpo para você poder bater na bola. Então, essa dica é muito importante que você consiga encaixar esses três pontinhos. O grip certo, o cotovelo certo e na hora que você for bater, abrir os dois braços juntos. fundamental para você conseguir melhorar o seu golpe do backhand com uma mão.